Falaram-me de ti De te encontrar Nos livros infantis Histórias com um final feliz Que ao deitar-me fizeram sonhar Falaram-me de ti Fechei os olhos e não vi O que eras tu e eu Na última página Dos livros infantis Tu és o meu final feliz Tu és o meu final feliz Encontrei bruxas malvadas Comi maçãs envenenadas Espelho meu que me enganavas Agora que te encontrei Eu vou pegar na tua mão Viver o que sonhei Falaram-me de ti Fechei os olhos e não vi Que eras tu e eu Na última página Dos livros infantis Tu és o meu final feliz Tu és o meu final feliz E se um dia O livro fechar Se um dia A história acabar Basta um beijo teu Para me acordar Eres tu e eu Na última página Última página Dos livros infantis Tu és o meu final feliz És o meu final feliz Tu és o meu final feliz É o meu final feliz É o meu final feliz É o meu final feliz